Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar ensinando para vocês um tutorial bem facinho de um feitiço de proteção para a sua casa, tá bom? Para o seu ambiente, para seja lá onde você quiser proteger, você vai poder usar esse feitiço em conjunto com seus deuses, suas entidades, divindades, quem você quiser chamar para trabalhar com você, tá bom? Então basicamente o que você vai precisar vai ser uma vela, tá? Se você não tiver vela preta ou vela reverso, você pode usar a vela branca, mas opte pela vela preta, tá bom pessoal? Se você quiser afastar energia, esse feitiço você pode usar tanto para proteger como também para afastar, proteger e afastar alguma coisa. Vamos supor que sua casa está de boa, você só quer proteger a sua casa, tudo bem. Agora, se você sentir alguma energia muito densa aí dentro da sua casa, muito esquisita e você quiser afastar, também dá, você vai afastar e proteger de uma vezada só, é ótimo. E aí se você quiser afastar, eu recomendo que você use essa velinha aqui, a vela reverso. Já tem vídeo no canal ensinando a preparar essa vela reverso para feitiço, tá? Basicamente, vou resumir aqui, mas se você quiser, veja o vídeo de feitiço reverso, eu faço esse tutorial lá, tá? Basicamente você corta esse paviozinho aqui dela, uma faquinha, e esculpe outro pavio aqui, tá? Então a vela vai queimar de forma reversa, assim ó. E aí, basicamente, você vai transmutar, né? Você vai usar a energia aí, essa energia preta aqui, né? A cor preta da vela, para poder absorver e transmutar as energias e neutralizar as energias que você não quer aí na sua casa, tá bom? E é isso, gente. Essa vela é maravilhosa, sempre recomendo de você ter uma aí guardada na sua casa, porque nunca se sabe, né? Mas se você só quiser proteger, usa a vela preta mesmo e tá tudo certo. Se não tiver nenhuma, usa a vela branca, ok? É basicamente isso. Se você estiver precisando... Não, era só isso que eu ia falar mesmo, esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Era só isso mesmo, sobre vela, só isso. O que mais que você vai precisar? Você vai precisar de um pouco de água, tá? Alguma coisa para untar a sua vela. Pode ser um óleo... Aqui eu estou usando o óleo de tiamate, que é um óleo que eu mesma fiz, que é um óleo para proteção, para prosperidade, para nutrição também. É um óleo bem completão, né? Que eu consagrei junto com o tiamate e assim, ele é ótimo, gente, ótimo. Eu mesma que fiz, tá? Mas se você não tiver um óleo aí para proteção na sua casa, você pode usar óleo de cozinha, azeite, qualquer óleo, gente, para poder untar a sua vela. A ideia de untar a sua vela é para que nenhuma entidade, nenhuma energia venha se meter à besta com o seu feitiço, tá bom? Feito isso, já arrumou seu óleo, depois você vai precisar... Água eu já falei, né? Se eu não me engano, mas você vai precisar de sal. Eu recomendo que você use o sal negro da bruxa, que é um sal mais forte. Já tem vídeo no canal ensinando a fazer o sal negro. Mas se você estiver com preguiça, se você não, sei lá, não quiser fazer, pode usar sal grosso normal, tá? Ou sal refinado. Para magia, eu sempre recomendo usar sal grosso, tá bom? E é isso. Bom, basicamente, é isso que a gente vai precisar, tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Primeira coisa que você vai fazer, é se você... É ideal que você purifique a sua vela, tá? Passe ela na chama do incenso, passe ela na chama de outra vela, tá rapidinho, tipo assim, ó. Passa aqui, tipo, para poder purificar, tá? Sei lá. Purifica a sua vela da melhor forma que você achar melhor. Eu sempre purifico a minha vela soprando, né? Eu sopro uma energia de luz nela, bem devagarinho, mentalizando que todas as energias que possa ter vindo da casa esotérica, aquela da loja esotérica que eu compro, é que elas fiquem, né, para fora do meu ritual, não aqui, tá? E é isso. Purificou a sua vela, você vai pegar a sua velinha e vai botar perto do seu coração, do seu chácara cardíaco e vai mentalizar a energia que você quer. Que é uma energia de proteção, né, do seu lar, da sua casa, que nada que possa te prejudicar entre na sua casa, tá? Que seus mentores estejam mais perto de você, que seus mentores espirituais, que a sua divindade, que a sua entidade, guarde a sua porta, se você estiver trabalhando com entidade ou com divindade, né? E esse é o momento de você chamar quem você quer trabalhar com você. Aqui, no caso, eu estou trabalhando com o Tiamat e os dragões, né? Tem um dragãozinho ali, bonito, ali, atrás da coisa. Oi! Olha como é que ele é lindo. Aqui, eu estou trabalhando com o Tiamat e os dragões, mas você pode chamar quem você preferir, tá bom? E aí, feito isso, botou a sua vela perto do seu coração e mentalizou essa energia. Por que perto do seu coração? Porque é uma forma mais fácil de você carregar a vela com a energia que você precisa, tá? Bem tranquilinho pra quem é iniciante. Feito isso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai untar a sua vela. Como que você vai untar? Você vai pegar o óleo, vai molhar o seu dedinho aqui no óleo. Eu vou untar a minha vela de verdade, porque eu não quero estragar essa vela. Não vou gastar essa vela à toa, que eu só estou fazendo uma demonstração, tá bom? Mas, basicamente, você vai fazer isso aqui, ó. Vai molhar o dedo no óleo, vai dar uma esquentada. Pode esfregar nas duas mãos, se você quiser, mas dá uma esfregada pra você esquentar o óleo. E aí, depois, você vai vir e vai passar na vela. Tem gente que passa de cima pra baixo, né, pra poder trazer algo, trazer a proteção, né? Ou tem gente que passa de baixo pra cima também, pra poder trazer algo. Tanto faz, tá? Tem gente que tem ordem, gente, pra poder de baixo pra cima pra trazer, de cima pra baixo pra afastar, ou vice-versa. Faz o que você achar melhor, tá bom? Cada mago, cada bruxo faz o que achar melhor e o que fizer mais sentido pra você. Fez sentido, é isso que importa, tá bom? Claro, também não pode fazer doideira, mas é isso. Untou a sua vela, a sua vela já vai estar untada, tá? O que você vai fazer? Você vai prender a sua vela no fundo do copo, tá? E aí, gente, o que eu vou usar aqui pra prender a vela no fundo do copo? Eu vou usar o meu isqueiro, tá bom? Isqueiro normal, tá? Isqueiro de boteco. Comprei no boteco, inclusive. Mas, basicamente, é isso, gente. Só. Eu vou parar aqui o vídeo e vou prender a velinha no fundo, tá? Pra vocês verem como é que vai ficar. E... Porque eu tô gravando com a mão só, mas eu já volto. Gente, eu não acendi a luz, mas porque eu acendi as velas aqui, achei que ficou um ambiente tão escurinho, tão mágico. Aí eu deixei assim mesmo. Mas acho que tá dando pra ver, né? Então, basicamente, pessoal, eu prendi a vela aqui bem no fundinho, tá? Não consegui ver, mas eu prendi aqui bem no fundo do pote. E tem que ficar bem preso, porque a gente vai encher esse copo de água. Então, assim, se você não prender direito, sua vela vai boiar. Ai, minha vela boiou. O que eu faço? Soltou. Tira a água, seca o copo, prende de novo e bota menos água, tá? Não precisa encher o copo até o talo, gente. É só um pouquinho de água, tá? A ideia desse feitiço é que esse copo vai ser como se fosse a sua casa. Você tá, basicamente, enfiando luz divina dentro da sua casa, botando essa vela dentro do copo, enchendo o copo de água, ou seja, enchendo a sua casa com essa luz divina. Tá bom? Mentalize isso. Agora, o que a gente vai fazer? A vela tá pronta, tá untada, tá energizada. Você pode colocar um pouquinho de água. Botar aqui um pouquinho de água. Não vou botar muita, porque senão a minha vela vai soltar e vai boiar. Não é isso que eu quero. Gente, tá chovendo muito aqui, tá? Então, se tiver com muito barulho por causa disso. E não vou botar muita água, porque se eu botar mais água, a minha vela vai boiar, vai soltar e não quero isso, tá bom? Feito isso, eu posso botar a minha mão aqui em volta, ou sei lá, aprender assim, e energizar essa água, mentalizar. Imagina a sua casa cheia de energia divina, cheia de energia boa, protegida. Imagina um escudo mágico em volta da sua casa. Esse feitiço é uma ótima forma de você criar um escudo mágico em volta da sua casa, sem precisar manipular a energia pura, o que é bom, porque isso te torna um magista poderoso. Mas pra quem tá iniciando, eu sei que é difícil. Então, essa é uma ótima forma. Então, quando você encher o copo, ir enchendo o copo de água, já vai mentalizando a sua casa enchendo de energia positiva, tá bom? Energia boa, energia de proteção. Já mentaliza os seus mentores na porta da sua casa, os seus guardiões aí em volta. Já vai mentalizando tudo. Esse é o momento. Depois disso, pra finalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o sal, gente. O sal, ele vai dar aquela potencializada, tá? Ele é o que vai proteger, ele é o que vai impedir que as coisas entrem na sua casa, tá bom? E é ele também, se você estiver fazendo um feitiço mais reverso, né? Se você tiver, por exemplo, usado essa vela aqui, preparado ela, invertido ela, colocasse aqui dentro pra poder espantar algo que tá dentro da sua casa, e proteger a sua casa, o sal seria o... o... como é que se diz o nome? Esqueci agora. O ingrediente, isso. O ingrediente que faria essa expulsão, tá? Então, basicamente, a gente vai botar o sal aqui, ó. Não precisa ser muito, pode ser só um pouquinho. Ainda botei muito ainda, tá? Mas é que eu sou exagerada. E tá pronto o sorvetinho, gente. Agora, o que você vai fazer? Você vai... Acho que tá escuro aqui, né? Mas acho que tá dando pra ver. Você vai só acender a sua velinha, pedindo seus mentores, seja lá quem você chamou pra te ajudar, pra poder proteger a sua casa. Ok? Eu não vou acender aqui, porque é só uma demonstração, tá? Mas acenda e coloque perto da sua portinha, da porta de entrada, ou da porta de entrada da sua casa, ou da porta de entrada do seu quarto, ou do cômodo que você quer proteger, tá bom? Ah, eu não posso botar na porta de entrada. Pode botar no chão mesmo, gente. Pode botar no chão. Eu, no caso, se você quiser proteger a sua casa contra alguém específico de entrar, ou contra alguém de fazer alguma coisa ruim pra você dentro da sua casa, tenta botar a sua vela mais no altinho, tá? Não precisa ser na porta, mas mais no alto, assim. Mais na altura da cabeça da pessoa, assim. Só pra ser mais direto, né? E... Ou você pode deixar ela no seu altar mesmo, gente. Eu tinha um altar na porta de entrada da minha casa, mas hoje em dia eu já não tenho mais. O único altar que eu tenho é esse aqui mesmo, por enquanto. Quer dizer, eu tenho dois. Esse aqui é um deles. Mas o meu altar principal é esse aqui, Então, tudo que eu faço, eu deixo aqui por ser mais seguro, tá? E tá ótimo, gente. É isso mesmo. Acendeu, show. O que que vai acontecer? Sua vela vai queimar, 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 queimar. Quando ela chegar aqui na água, um pouco da água vai evaporar. Um pouquinho da água vai evaporar. E depois a sua velhinha vai apagar. Sua vela não vai queimar toda e tá tranquilo, tá? Não tem problema. Se você vê que evaporou um pouco da água e você quiser acender ela de novo, usa um palitinho e acende ela de novo. Mas vai chegar um momento que você não vai mais conseguir queimar essa vela por causa da água e tá tudo certo. Essa é a intenção. Que o fogo queime, queime, queime até chegar na água. Tá bom? Quando ele chegar na água, tá tudo certo. Você pode simplesmente tirar a água, tirar tudo e fazer o feitiço de novo, caso você precise. Tá? Você não precisa deixar essa vela acesa o tempo todo. Você pode acender, sei lá, 20 minutinhos todo dia. Não sei. Ou só acender e deixar queimar até o final. Tá? E toda vez que você achar que precisa, você vai lá e faz de novo. Tá bom? E, bom, pessoal, vai ficar esse sal aqui. Se você estiver usando sal negro, o sal negro, ele solta mesmo essa tinta mais amarronzada. amarronzada, até porque a gente usa coisas escuras, né? Tipo carvão, outras coisas. E aí, é normal... Não tá focando. Pera aí que não tá focando isso. É normal a água ficar preta, sim. Mas é bom, tá, gente? Porque, vocês sabem, preto é uma cor poderosa. Preto é uma cor que protege. Então, essa é a intenção mesmo. Tá? Bom, basicamente é isso. Se o seu sal diluir também, sumir, não tem problema. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês quiserem, por favor, gente, curte o vídeo, comenta. Assiste as propagandas. Eu tinha que ter dito isso no início, mas isso já fica de pedido pro próximo vídeo. Assista as propagandas, tá? E se você quiser também aprender a ser um magista mais independente, aprender os conceitos da magia, tudo certinho, tem o nosso curso que ainda tá rolando. Tudo aí no link aí na descrição do vídeo, ok? Então, é isso. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.